Ei, horas e senhores, sejam muito bem-vindos! Estamos aqui falando diretamente das seletivas! Seletivas, seletivas, seletivas do Campeonato Mundial de Warcraft 3. Nós estamos na final da Winner's Bracket, dois dos melhores jogadores aqui das Américas. Vamos aqui mostrar cada um deles. De um lado, jogando Diorque, jogando com a raça que a galera gosta de ver, né? E o grande nome a ser batido no campeonato é ele, é Hitman! E do outro lado, pra enfrentá-lo, o melhor Undead dessa região aqui do NA das Américas, Insuperable. Vai ser numa série melhor de três. Infelizmente, estou com esse layout por aqui. E não dá pra mostrar aos países e tal, mas vocês conseguem acompanhar a economia de cada um. A Blizzard atualizou o jogo recentemente. E nós tivemos aí alguns problemas com algumas ferramentas, mas pelo menos já está tudo normal. Volpi! Chegou chegando! Chegou chegando aí com o Samizão. O pessoal está falando aqui em cima que eu estou mudo, mas eu estou falando, tá? Eu estava mudo há 90 segundos atrás e o pessoal da Twitch está sem delay. Volpi, muito obrigado pelo seu Samizão. Venha aqui acompanhar o momento de decisão aqui pra todos nós. Dê casinho, aqui vai ser Farsir. Tirou o Ludinho. É legal, eu tive essa reação de 90 segundos atrás. Eu tenho certeza que eu estou falando e vocês podem me ouvir porque eu estou vendo a barrinha aqui de microfone indo lá pra cima. É a minha única certeza que eu estou falando pra vocês. Vamos lá. Em Sub. Em Sub não vai de DK Goals, cara. A build... Recentemente a build que mais tem... Tem crescido aí no metagame. É DK Goals. Onde os Death Knights, os Goals aparecem e fazem campo com muito mais facilidade. E Sub vem com Fast Fiends, muito provavelmente esperando um Farsir Headhunter do outro lado. Porque Farsir Headhunter já aparece com essa combinação aqui. Tem muito dano a longa distância. E costuma pressionar bastante os Undeads no mid-game. E ele já começa... No early mid-game. Então em Sub sai com uma build que é um pouquinho mais safe. Inclusive ele estava posicionando o Death Knight por aqui pra ver se iria aparecer no Farsir pra roubar. Mas não. O Hitman está focando mais no farm. Acho que ele quer pegar o level 3 e com os lobinhos, o level 3, fazer uma pressão contra o I-Sub. I-Sub vai ter muita dificuldade de lidar contra o Farsir. Especialmente porque a única ferramenta anti-magia dos Undeads só chega na Tier 3. Que são aí os Destroyers. Então essa é a preferência. Do Hitman por aqui. Pegar um level 3 e ir com lobos 2. E com esses lobos 2 fazer muito estrago nesse mid-game contra o I-Sub. Vamos ver se vai dar certo. I-Sub também está tentando pegar esse level 3. Pra ter aquela curinha. Aquela curinha do Death Knight. Tá aí. Level 3. Então vocês podem observar. Lobinhos 2. Por aqui. Qual é o melhor elfo das Américas? Mas é claramente que é o Pato, né, meus amigos? Claramente, né? O Pato está no top 3. O Pato vai enfrentar o perdedor dessa série. Porque o Pato está esperando aí a próxima vítima na Losers. O Pato não está desclassificado dessa corrida pela vaga no Mundial. Tá na luta aqui ainda. O Pato não pode se dar o luxo de perder numa Fiend. Vai usando toda a cura. Aqui. Do Death Knight. Olha o micro! Hitman já aplicando aquela pressão. E tirando muito proveito deste early game. Que micro sensacional. Que bloque. Ele estava utilizando ali o Gobinho pra bloquear o caminho da Fiend. E Hitman já perde. O Hitman não. O Insuperable já perde a sua primeira unidade. Uma unidade cara. Ele não pode sacrificar aí pra fazer uma Fiend. É... Ficar perdendo aí muitas Fiends. Porque senão ele vai perder muito gold refazendo elas. Pra trazer até 3. Ele precisa até 3 pra lidar contra os Lobos. Os Lobos são muito chatos. E olha a pressão que o Hitman está fazendo. Só com essa brincadeira por aqui. O Super Bowl está numa condição bem cruel. Porque ele não conseguiu pegar o level 3. E sem o level 3 ele não tem uma cura consistente. Mas está indo aí com muitas Fiends. Já são 5 Fiends. Se não tivesse perdido a outra. Seria um 6. O Insuperable chegou aí na T2. Está levantando o Lich muito cedo. Mas ainda sem fazer o Slatterhouse nem ir para a T3. Vai demorar pra chegar esses Destroyers. Me preocupa aí pelo Insuperable. Porque aqui se demorar muito. Ele não vai ter ferramenta anti-magia. Sup. Contorna por aqui. Taurinzinho já está nas mãos aí do Hitman. E agora talvez a condição dele é farmar esse Taurin. Até esse Taurin poderoso ficar level 3. Hitman é um grande favorito a levar essa vaguinha aí pra Alemanha. Essa viagem com tudo pago pra Alemanha. E é claro que vocês vão acompanhar toda a cobertura do Mundial. Aqui mesmo no canal, né amigos. Pato já jogou? Não. É o próximo. A próxima série vai ser a série do Pato. Ele vai enfrentar o perdedor aqui, hein. Ah, quem perder aqui vai ser vítima do Pato também, né mano? A gente está torcendo aí pro Pato. Vamos, rapaziada. Consegue fazer a primeira eliminação. Ele responde. Olha como vai. Bate o tambor. Bate o Skrull. Vai tentando cercar pra cima do Hitman. Vai forçar no teleporte do Insuperable. Responde. Responde bem. Consegue uma eliminação ainda, velho. Perde o teleporte. Mas ele consegue cobrar dois Headhunters. Custou muito caro aí pro Hitman não, velho. Ele está ficando na frente com o herói secundário dele. Se ele pega o level 3 aí do Taurinzão. E já pegou um item muito bom pro Taurin, cara. A T-3 está chegando. Logo, 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 logo. Os Headhunters vão digievoluir. Vão virar Berserkers. E a brincadeira vai ficar cada vez mais complicada. Insup precisa chegar T-3 pra desbloquear a Destroyer. E também o terceiro herói. O terceiro herói é muito importante pro Insup também. Uma Dark Ranger é fundamental pra neutralizar o Taurin. Jogar aquele Silence calculadinho. Tanto que o Hitman já está preocupado com o Silence. Já comprou aqui a Poção de Vulnerabilidade. Poção de Vulnerabilidade neutraliza Silence. É justamente por isso que ele compra. pra ter a oportunidade de bater o pé no chão e fazer muito estrago. Insup pegou a aura do Death Knight. Ele já vendeu, porque não convém pra ele. E que pegou aqui, level 3 e a aura também do Taurin, velho. Ele também vai vender essa aurinha aqui. Ele já tem essa aura aqui, a aura de resistência. Líder, ele poderia ter adicionado lá em cima o tempo de jogo. Poderia, poderia, poderia. Poderia. Tempo de jogo. Iria quebrar o jogo de qualquer forma, velho. Algum bug iria parar de funcionar. Eles colocam aqui. Tempo de jogo, você já não consegue, sei lá. Você vai crachar. O jogo vai dar tela azul no teu PC, velho. Coisa que acontece com o pet da Blizzard. Vamos lá, Dark Ranger. Counter do Taurin. Já está aparecendo InSamp ainda não tem Destroyer Ele está pesquisando ainda os Destroyers por aqui Está em condição de lutar Lá do outro lado, o Hitman farmando Seus dois heróis já estão prontos para o combate Mas ele ainda estava fechando o campo Pode perder aqui mais um Bersacker Hitman vai bater o Skrull para ir para cima Duas Fiends já ficaram ali debaixo da terra O Hitman vai querer fazer a eliminação Não, ele consegue pegar um pouquinho de XP Pega o level 4 e bate o teleporte Não queria lutar nessa circunstância por aqui O Superbowl distancia o Orc da sua base E vive para contar mais uma história Aqui no começo dessa série em Last Refuge Eu só sei qual é o tempo da partida Por conta do tempo da gravação aqui do OBS Estamos chegando na casa dos 10 minutos de jogo Outra forma de você saber O tempo, o timing É pelo relógio do dia, né, velho? O Warcraft 3 tem rotações entre dia e noite Normalmente você sabe quando o jogador Pode estar tirando o herói Timings muito específicos Que sempre acontecem Você pode marcar pelo relógio do jogo Xero O terceiro herói Agora precisa dar uma farmacia com ele Ele já entra na partida com mais 20 de dano Hitman, vai fazendo mais e mais campos por aqui Não tem Destroyer ainda, hein? Cadê esse Destroyerzinho? Destroyer maroto, cadê? Aê, puxou Ilusão na linha de frente Qual que é o real, qual que é o verdadeiro Já sabe qual que é o real Ele sabe que é esse E não tomou O outro tomou muito dano E o Hitman viu que Um dos Death Knights foi controlado pelo Pelo Super Você já pode desconfiar qual que é o verdadeiro Pelo posicionamento e qual você controla, né? Qual que você mexe Geralmente o que você mexe É o que é o verdadeiro Batida no chão Muito dano pra cima da Fiend Já consegue fazer as primeiras eliminações Hitman vai causando muito estrago Mas o Super Bowl vai tentando responder Vai tentando limpar com essa legião De Head Hunters Que já são perseguidos Tem que tomar cuidado em Super Bowl Mantendo por aqui o Destroyer vivo Forte E tentando lutar por um novo dia Tem que manter esse Destroyer aqui vivo Porque ele precisa muito desse dispel Senão vai ter Lobinho Atrasando a paciência constantemente E Super Bowl tá lutando Tá conseguindo fazer muita eliminação E força o teleporte Força o teleporte do Hitman Em Super Bowl 50 de supply Contra a Hitman Que cai pra 45 Acaba perdendo alguns Berserkers Aí o jogador norte-americano Esse jogador dos Estados Unidos E o Canadense Aqui em Super Bowl Faz uma briga boa Acho que se ele perdeu Duas Fiends foi muito Acho que ele perdeu ali No máximo uma Cara Boa fight aí pra ele Já está com a Dark Ranger 2 Então já tem muitos esqueletinhos Pode usar esses esqueletinhos aqui Pra fazer a linha de frente Ele tem teleporte pra sair Ele não tem teleporte pra sair Ele sai encurralado Aqui é o momento da verdade Você se garante, Sump? Você se garante Você se prendeu Nessa região Vai ter que lutar Aqui agora Vai ter que tentar sair Dessa circunstância De qualquer forma Já acaba perdendo a primeira Fiend Tenta fazer as primeiras eliminações Bate o pé do chão Vai tentando sobreviver Mas algumas Fiends acabam caindo Mas tem resposta também Tem resposta Ele tá conseguindo fazer muita eliminação Pra cima dos Orcs Já caiu um Raider Muitos Berserkers Estão com a vida baixa Death Knight ali na frente Tentando sobreviver É todo dano causado Bate o Scroll Bate o Scroll Do Speed Racer Vai saindo Por enquanto Hitchman Dessa situação 50 Supply Contra 52 E Super Bowl Vai recomprando a briga Nenhum dos dois Vai cedendo por aqui Vão trocando unidades Sem parar Bate o pé do chão O Taro está começando A fazer muito impacto Olha o tempo Que as unidades ficam estumadas Enquanto isso E Sump Mirando sem parar Em cima das unidades básicas É a mesma coisa Que o Hitchman tá fazendo Vai matando o resto do exército Ignorando os heróis Por enquanto Muitas unidades caindo Hitchman 48 E Super Bowl Já acaba caindo Pra 44 Ele não tem teleporte Lembre-se disso Ele não tem teleporte E acaba perdendo Mais uma Fing De todas as Fing Praticamente eliminadas Hitchman está vencendo Essa fight Vai bloqueando também A estátua Vai bloqueando O Lich Que tá sofrendo demais Tem um pouquinho de mana Ainda nas mãos Desse Death Para salvar A pele Consegue salvar Mas não é muita cura Por aqui não Ele consegue sair Consegue se desvencilhar Lembra que a briga Começou aqui Meu amigo E Super Bowl Vai perder Mais uma estátua Isso é muito ruim Pra ele Tenta tentando Puxar gol Pra tentar Lutar aqui Desesperadamente Mas os gols Não aguentam Muito tempo na luta É só pra Fazer um escudo E resistir Por mais de tempinho Agora é Tauri Level 5 Essa partida Vai doer Meu amigo Olha o tempo Os heróis Conseguem sair mais cedo Mas olha aqui O tempo Que a Fyndi Fica presa Primeira partida Garantida É Hitman Quem leva Até que conseguiu Lutar bem Ali no midgame Conseguiu forçar Dois teleportes Ou melhor Dois Reposicionamentos Do Do Hitman Mas A partir do momento Que o Taren Começou a crescer O Shadow Hunter Começou a crescer Complicou demais Vamos pro segundo jogo Senhoras e senhores